Aí ó, a pedido do meu amigo aí, Cacau aí do grupo, que solicitou essa semana aí ó, isso aqui ó, é a BR 381, se não for a BR que mais mata, tá entre as três que mais matam no Brasil, essa BR pra nós aqui da região é conhecida até como açougue do Brasil, eu nascido e criado as margens da rodovia aqui, já vi coisa nessa rodovia que se eu contar, os outros nem acreditam de acidente, e a gente sonhava em ter essa BR duplicada, e em 2013 a Dilma assinou essa ordem de duplicação, e eles ficaram só com serviço de formiguinha, tirava a terra aqui, colocava a terra ali, e só levando terra, trazendo terra, não saía nenhum tipo de serviço, aí há 18 meses aí um governo sumiu, e de uns 15 meses pra cá, um governo aí genocida, machista, um governo autoritário, é, ditador, pegou isso aqui ó, pra fazer, o ministro Tarcísio, prometeu isso aqui no programa do Ratinho, assim que ele entregou a BR lá em Mato Grosso, ele falou que ia direcionar todas as atenções pra BR 381, ó, e na época do governo passado do PT, direto a Dilma assinava a ordem de serviço, as ordens religiosas, né, cada ordem que ela assinava, ela levava um terço, e agora não, ó, o capitão tá fazendo acontecer, ó, isso é um sonho nosso aqui da, da região aqui de Nova União, Caeté, eu acho que de todo mundo que margeia essa rodovia até Valadares.